O aniversário do Vasco é no sábado, dia de jogo inclusive contra o operário fora de casa. Mas o torcedor deve estar se perguntando, e está se perguntando sim, e aí, qual vai ser o presente de aniversário que a torcida do Vasco vai ganhar? Um novo patrocinador? Uma nova camisa? Um novo reforço? Olha, por enquanto, até agora nada. Mas vamos ficar aguardando, porque até sábado tem alguns dias aí pra diretoria se mexer. Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia pra você ligado aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do YouTube. E claro, curta o nosso vídeo, é só clicar no curtir, me dá essa moral e sempre compartilha. Copia o link e joga pra todo mundo vascaíno que você conheça, compartilhe, e é muito bacana sempre compartilhar as informações ligadas ao Clube de Gatas Vasco da Gama, que como eu disse na abertura desse Acorda Vascaíno, vai fazer aniversário no sábado, dia 21 de agosto, aniversário do Clube de Gatas Vasco da Gama, e o torcedor fica inanimado, pensando na possibilidade de ganhar presente. Será que o novo patrocinador máster pode pintar na colina? Será que o novo reforço? Será que a camisa do Vasco vai mudar? Olha, são muitas perguntas que o torcedor faz nesse momento, mas principalmente na questão de reforços, já que o clube tem que se mexer porque agora, no mês de agosto, faltam 12 dias pra fechar a janela de transferências, e até agora o Vasco não fez nenhuma contratação para o restante da temporada. Será que a diretoria e a comissão técnica estão satisfeitas com a equipe que tem hoje em mãos? Pelo menos, a gente já identificou que há muitos, digamos assim, buracos no elenco do Vasco. Por exemplo, o lateral esquerdo, o Zeca hoje é o titular absoluto, mas ele joga com a perna direita, não tem um substituto à altura. O jovem Riquelme ainda é um jogador em experimentação, não tem essa bagagem toda. A gente já viu que o MT improvisado na lateral esquerda tem jogos que vai bem, mas a maioria não vai tão bem assim. Então, jogador improvisado. Por exemplo, na questão dos zagueiros, o Vasco deve jogar contra a equipe do Londrina, e todas as informações do jogo de hoje à noite, você vai assistir lá no Bom Dia Gigante, às 10 horas da manhã, no canal Atenção Vascaínos. E a zaga deve ser Miranda e Ricardo Graça, dois jogadores da base e de baixa estatura. Será que também não seria uma deficiência desse elenco? Já que, por exemplo, o Castanho está machucado e o Hernando não vem agradando. Ou seja, mais um buraco no elenco. A questão do volante, o Romulo vai ser titular, mas o Romulo aparentemente não aguenta tantas partidas assim. Tem a questão do jogador de segundo volante e até o meia de criação, que, por exemplo, Marquinhos Gabriel e Sarrafiore também ainda não vem agradando tanto assim o torcedor. E o jogador de velocidade de ataque? Tem o Léo Jabá e quem é o outro? Morato? Não é. Gabriel Peck e Figueiredo são jogadores da base, ainda não estão prontos para serem titulares absolutos do Vasco. Então, essas situações que o Vasco vem tentando aí montar a seu elenco, a gente vê que há falhas e há deficiências. E por isso, o Vasco precisava, pelo menos até agora, no mês de agosto, antes da flanela se fechar, buscar reforços importantes para esse time. E eu peço aqui, pelo menos, dois a três reforços para, com certeza, dar um pouco mais de liga para essa equipe e, com certeza, tirar esse susto que o torcedor está sentindo da possibilidade ou não do Vasco subir para a Série A no ano que vem. Abre o olho, diretoria, porque se não subir, olha, o ano que vem vai ser ainda pior, não só para o clube, mas também para o sentimento do torcedor vascaíno. Abre o olho e a hora de investir é agora, porque depois não vai ter possibilidade de contratações. E aí, torcedor, o que você acha disso? Quais seriam os jogadores, por exemplo, nas posições certas que o Vasco daria um grande presente de aniversário no sábado? Se vai ser no sábado ou não, eu não sei, mas o Vasco precisa, sim, reforçar, não é, torcedor? Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Daqui a pouquinho, como eu disse, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter o nosso Bom Dia Gigante com muitas informações referentes ao jogo de mais tarde, 9h30 da noite. No canal Atenção Vascaínos vamos ter o nosso pré-jogo e à noite vamos ter o pós-jogo. E todas as informações de Vasco e Londrina você vai ficar sabendo lá no Bom Dia Gigante, 10 horas da manhã, no canal Atenção Vascaínos. Conto muito com a sua audiência. Dá o like nesse vídeo e se inscreva no canal e sempre compartilhe, copia o link e joga para todos os vascaínos que você conheça, vai ajudar bastante o canal. Grande abraço, ótima quarta-feira e daqui a pouco a gente se vê lá no canal Atenção Vascaínos, no nosso Bom Dia Gigante. Valeu, galera! Valeu, galera!